E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui para o canal E galera, dessa vez aqui eu vou falar para vocês como que vocês podem deixar o Minecraft aí muito mais rápido e sem ficar travando, tá? Sem lag Mas antes da gente começar galera, eu queria pedir que vocês dessem aquele like aqui agora, deixasse aquele tapão no gostei E também que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então vamos começar aqui o vídeo e vamos nessa! Bom galerinha, se vocês quiserem deixar o Minecraft de vocês aí mais rápido do que já está agora Vocês vão precisar baixar uma nova textura aqui, que ela é muito, muito, muito simples e levinha E isso faz com que seu Minecraft carregue mais rápido e não fique travando aí no seu celular, né? Então galera, é muito simples, olha só, essa textura aqui ela é muito bonitinha Ela muda alguns blocos aqui, tipo essa madeira E olha só, vocês podem ver aqui também no modo criativo, na verdade muda muita coisa Olha só, até o carvão ficou totalmente diferente Inclusive os minérios aqui nessa textura são mais fáceis de você encontrar na caverna Então pode ser muito bom aí pro seu jogo Além de deixar ele mais rápido, né? E galera, eu gostei pra caramba aqui dessa textura Porque também varia um pouco daquele Minecraft comum, né? Porque de vez em quando é bom mudar um pouquinho o jogo, né pessoal? Pra gente não enjoar E aí, o que vocês acharam então dessa textura aqui? Galera, o melhor de tudo é que ela também é muito fácil de ser instalada Inclusive vai ter um link pra ela aqui embaixo do vídeo, na descrição Pra vocês que quiserem jogar com ela aqui E tudo que vocês tem que fazer é entrar no site que vai estar aqui embaixo na descrição E baixar a textura por lá E depois disso galera, é só vocês apertarem em cima dela Que ela vai ser instalada automaticamente aí no seu Minecraft Pocket Edition, tá bom? E outra coisa galera, não se esqueçam também de mandar esse vídeo aí pros amigos de vocês Pra todo mundo ficar sabendo da novidade E também poder jogar com o Minecraft em mais leve E sem ficar travando tanto, né? E galera, então caras, é isso que eu queria trazer pra vocês E pra vocês ativarem a textura eu vou ensinar também agora Depois que vocês tiverem então clicado em cima da textura aí Depois de baixar ela, pessoal Vocês vão vir aqui nas opções E agora nos recursos globais E vocês vão ter que ativar essa OCD Texture Pack aqui Apertando no maisinho que ela vai vir parar aqui em cima E depois disso então já tá instalada aqui no seu Minecraft É só você se divertir aqui com essa nova textura, beleza? Então eu fico por aqui galera Não se esqueçam de deixar o joinha E de se inscrever no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo então, beleza? Valeu, falou e fui!